Os habitantes de Everly, onde se situa a Escola Católica de São Lamberto, estão sem palavras para exprimir o que sentem nesta altura. No autocarro sinistrado seguiam um professor, uma monitora e 24 alunos deste estabelecimento de ensino. Os dois adultos faleceram. 16 crianças sobreviveram ao acidente, embora algumas estejam em estado grave. Sobre as restantes oito, não havia informações disponíveis esta manhã. Um silêncio insuportável para os pais dos alunos. É terrível, não tenho palavras. Não tenho palavras para dizer. Deve ser. Eu ponho no lugar dos pais que esta manhã deveriam ver os filhos, rever os filhos depois de uma semana na neve. É inimaginável. A dor desta professora aposentada é partilhada pelos habitantes da freguesia de Everly, que pertence à cidade de Lovaina. O presidente da Câmara manifestou alguma revolta. Hoje de manhã. Temos a impressão que a comunicação não passou muito bem. Para pedir o número de telefone suíço, para podermos telefonar, para tentarmos identificar as crianças, uma vez que tínhamos fotos, temos a impressão que, a um dado momento, os suíços cortaram a comunicação porque foram invadidos de telefonemas. A escola transformou-se em memorial improvisado. Desde esta manhã, que muitas pessoas foram depositar flores junto ao portão. Mas, além da tragédia, a dúvida das famílias era o que mais pesava antes da viagem para a Suíça. O mais difícil aqui em Everly é a dúvida. A dúvida em torno das oito crianças que ainda não foram identificadas. Uma equipa de apoio psicológico e de apoio médico acompanhou os pais durante a viagem até à Suíça. A Everly, Audrey Thilve, por Euronews.